E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje, Terano Solte tá aí na favela do Brasil, acho que pode Cara, eu amei quando ele fez, né, inclusive foi o Gabriza, não foi que fez, lá no som de não lembro quem agora, cara De quem foi o som? Não lembro, mas o Gabriza fez o Terano lá no som que eu vi, né, que tá num outro canal Entenderam, né? Eu sempre amei violência, eu sei que ele é do Rio de Janeiro, se não me engano é isso, tá, Gabriza Então vamos estar assistindo aqui, se inscreve, deixa o like que ajuda bastante, tá bom? E tem outros conteúdos que vão estar saindo aqui neste canal E o que eu ia falar, que eu não lembro, é... O meu canal principal tá aqui na descrição, o Instagram, o Discord, tudo que vocês querem saber O link da roxinha tá aqui na descrição, tudo se mais enrola, dá-lhe, bora, deixa eu trocar O Brasil, ele e o Taiju, eu já reagindo do Taiju, inclusive do Gabriza Agora vamos conhecer o Terano, que foi o segundo que eu curti mais, play Da favela do Brasil, vim pra reina no Japão Cês são tudo ramelão, não aguenta na trocação Amassei todos comédia, fumatório juvenil Eu sou cria do morro, diretamente do Rio Terano sofre, esse é o meu nome A partida começa e demonstra o minha verdade Se é vale pra mim, eu morro aqui, só uma escolha O gigante chegou e não vai ter, tem que me pare Caralhado? Chega uma cena, se escravo, canse aposentar, tá ficando bem louco Uma surra vendada pra ele é pouco, depois do que pouca só reza e choro Os fortes permanecem os mais fortes Mesmo depois de serem engolidos e mortos Uma das três divindades, um mais sedento por sangue Quando sigo a primeira morte, eu me tornei traficante Outro daquele que pra mim era como um pai Eu batido, tô não velho até que não Respiro mais Aos 14, chefe da boca do crime Invadiram o barraco e minha mãe Ali morreu Escape com vida, agora sem nada perder Tô no Japão, sou o pior Nem vai reinar aqui, então é Vocês vão temer, quando me verem ação Lindo o rio de janeiro, falta o terror em Tóquio E a massa e cis vacilam O inigualável, sobrinho O impulso me faz querer matar Eu amo tanta violência Através dela, vocês vão nem me parar Brabo Os meus capangas como vermes malditos que são Planejando pelas minhas costas Foram além O que você quer dizer com Atirei no Draken Você fez bem Então o Draken morreu Agora eu requiei Chegamos na hora e tá Se já posso ouvir o som É cada um por si Isso vai ser interessante Que comece o amageto Isso vai ser tão divertido O duro eu vou destruir Não adianta a mentão Mas você vai morrer aqui Vamos na porra de uma guerra Então venha o conduto Quando acende de sangue Pra ser fina vagabundo Se é o ACM Esse é o do leitário Entende errado o Brahma Vocês já estão cando A primeira geração da Black Dragon Vocês são bons Mas não tem um necessário Ser violência o é o meu dom Depois eu sou frio agora de perdão E vocês não vão aguardar Mas pode, mas pode, mas pode Vocês vão virar o traga Vivo Eu amo tanta violência Que ela segura o meu instinto Parece que você vai conseguir me deter Mas o Ju já foi de beijo Agora é você E a favela do Brasil Acha que pode comer Você só tem uma toma Eu tenho uma casa de tiro Não luto pra vencer É mais simples do que a parede Minha função é matar o final Eu sempre amei violência A cura, a tantão Eu lhe derro Que nós somos iguais Eu sou eu como você Vamos pro inferno Vocês vão temer Quando me veem ação Vem do Rio de Janeiro Causa o terror em Tóquio E amassar esses vacilão Inigualável Meu sombrio O impulso me faz queimar Eu amo tanta violência Através dela Vocês podem me parar Ele lançou uma do Do Zara Que eu vou reagir Cara A gente No Japão Aguenta na trocação O Taijiu virou meu favorito E ele o meu segundo Sabia? Sou sincera Galera Vamos lá Aos 5 Ele causou a primeira morte Ok Depois aos 12 Aí teve um negócio lá Depois aos 14 Ah não Acho que aos 12 Se eu não me engano Ele bateu Tinha um velho Que ele considerava o pai E ele bateu no velho Bateu E não sobrou mais nada Parou de respirar Aos 14 Se eu não me engano Ele vira dono da boca Aí acontece Que a mãe dele Invade um barraco Que a mãe dele Acaba sendo morta E aí ele ficou Tipo Sobreviveu O que aconteceu Aí ele vai direto Para Tóquio Vai direto para o Japão Lá para Tóquio E lá ele vai Tem os capangas dele E aí ele falou assim Que os capangas dele Quiseram Tramaram Nas costas dele Tramaram E quiseram Matar ele E tudo mais Enfim E aí Eita E aí acontece que Não conseguiram Obviamente Ele é gigante Quando mostrou ele Assim O Draken Gente Eu achei ele gigante Eu não sei se foi Só a imagem Para mostrar Que tipo Alguma cena ali Em si Sobre ele Ser superior Mas ele Eu achei muito grande Achei ele muito alto E Cara Os capangas Ele até estava pisando Falando assim Falem para mim Você matou O Draken Aí tipo O que que é Negócio de atirem No Draken Ele tipo Gostou Entendeu Eu achei que estava Acontecendo alguma coisa Mas não O capangas dele Atirou no Draken E ele gostou E aí foi uma guerra Por causa do Draken Gente O Draken morreu Que engraçado Eu sabia que o Draken Tinha morrido Acho que eu rei De alguma coisa Que cita sobre o Draken Ter morrido E parece que ele não volta Eu acho que é isso Eu não sei se eu estou falando Certo Tá E aconteceu isso E tudo mais E aí ele falou assim Não vem Tipo A gente está na porra De uma guerra Ele ama muito violência Eu percebi Realmente E aí A Brahma Quer ir com eles Mas não consegue Ir para cima deles E a Black Dragon Também quer ir para cima Mas ele falou Que eles não tem o essencial Que é a violência Enquanto inicia a violência Ele ama muito Então assim Eu gostei muito O cara dele Gostei demais Ali teve uma hora Que o uniforme dele Estava aparecendo O uniforme da Tokyo Man Não sei se ele acaba entrando Eu sei que o Taijiu ele entra O Taijiu acaba entrando E eu amei a referência Eu não sei se eu citei no começo Que eu queria muito que tivesse Eu não sabia se ia ter a referência Que eu queria muito que tivesse Mas ele colocou a referência E na favela do Brasil Oxa que pode Cara eu amei Cara eu amei Ó O Baja é meu favorito Só que o Baja foi de F Ok Aí O Baja era meu favorito de todos Gente Aí depois que eu conheço O Taijiu Virou meu favorito O Taijiu já é meu favorito Esse Sout Ele é o Terano No caso aqui né Ele é o meu segundo Assim de todos A mim que eu conheci Eu gostei muito Cara gostei muito Da história dele aqui Diretamente do Rio Que tem um aqui do Brasil Que foi lá pra Tóquio Gostei 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 Não sei se no anime Ele acaba perdendo Tipo por mais que ele seja Tão forte assim né Se ele acaba É Sendo mais fraco que outros Não sei A gente vai conhecer no anime né Quando chega a outra temporada aí Não sei se ele vai aparecer na outra Só se numa próxima Não sei Então é isso Espero que vocês tenham gostado O Gabriza manda muito Cara nossa mano Ai eu amo muito o Gabriza E esses personagens Combina muito com ele Eu amo muito Então assim Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim O que vocês acharam Até a próxima e Tchau Tchau